Fala galera, eu sou o Matheus e essa é a aula 01 da semana da declaração dos investimentos e nesse vídeo você vai aprender na prática a como declarar os seus fundos imobiliários no imposto de renda e após ver esse vídeo você vai saber declarar após os seus ativos, a quantidade de cotas de fundos imobiliários que você detinha em 2021 você vai aprender sobre os lucros, como você declara isso, como você declara os prejuízos, inclusive de anos anteriores os rendimentos, desdobramentos e grupamentos de cotas, os recibos de subscrição uma pessoa colocou essa dúvida lá na comunidade do YouTube, ela vai ser respondida os rendimentos dos recibos de subscrição e conforme eu falei, lá no final desse vídeo eu vou fazer aquele velho perguntas e respostas eu fiz um post lá na comunidade do YouTube e algumas pessoas fizeram algumas perguntas e elas vão ser totalmente esclarecidas no final desse vídeo e o que você vai precisar para fazer essa parte da sua declaração de imposto de renda você vai precisar baixar o programa gerador da declaração do imposto de renda se você não sabe como fazer isso, fica tranquilo, nesse vídeo também eu vou te ensinar você vai precisar dos informes de rendimento dos fundos imobiliários eles geralmente encaminham para a sua casa ou para o seu e-mail mas se você não tiver recebido, eu vou te mostrar como você faz para solicitar a sua segunda via tem também as notas de corretagem que você precisa afinal, se você comprou o fundo dos imobiliários e você vendeu o fundo dos imobiliários você precisa saber quanto de lucro que você teve em determinado mês quanto de prejuízo que você teve em determinado mês quantas cotas você tinha em 31 de 12 de 2021 já eu te mostro o porquê dessa data, mas você precisa saber de todas essas informações e para isso você precisa calcular utilizando como base as suas notas de corretagem se você, assim como eu, já é precavido e vai montando uma planilha com todas as compras e todas as vendas aí fica mais tranquilo, você pode utilizar sim essa planilha você também vai precisar do fato relevante caso o seu fundo imobiliário tenha feito um split ou split aqui a portuguesando, grupamento ou desdobramento de cotas e se você pagou imposto de renda relativo a qualquer mês de 2021 relativo a fundos imobiliários você também vai precisar dos DARFs, documento de arrecadação de receitas federais porque você vai ter que colocar isso no imposto de renda para mostrar para a receita federal que você fez o seu pagamento desse imposto e não deve mais nada para eles porque se você não informa isso, pode ser que você caia na malha fina e ainda vai ficar devendo imposto de renda mesmo que você já tenha pago vamos lá então começar desde o início como você faz para baixar o programa gerador da declaração? e isso é muito simples você entra no site da Receita Federal gov.br barra receita federal arreda um pouco para baixo e aqui já vai estar meu imposto de renda você clica em meu imposto de renda e aqui embaixo já vai aparecer baixar o programa você clica em baixar o programa e aqui tem que aparecer o programa IRPF 2022 você sempre vai baixar o programa da Receita do ano que você está declarando no caso a gente está em 2022 então aqui precisa aparecer o programa IRPF 2022 logicamente ainda não apareceu aqui está apenas o dia 2021 então eu vou baixar ele só a título de exemplo mas você que está declarando em 2022 precisa baixar o programa IRPF de 2022 já em relação aos informes de rendimento dos seus fundos imobiliários geralmente a administradora encaminham fisicamente para o endereço que você cadastrou lá na corretora mas alguns ultimamente estão também enviando através do seu e-mail que você também cadastrou lá na corretora caso você não tenha recebido nem fisicamente e nem por e-mail você pode entrar em contato com o escriturador do fundo e aí você consegue a sua segunda via mas como faz isso? e aqui também é muito simples você entra no site da B3, a nossa bolsa de valores, b3.com.br depois vem em produtos e serviços e aqui embaixo tem renda variável você clica aqui em renda variável, arreda um pouco depois fundos de investimento clica em saiba mais e depois aqui em cima já vai estar fundos de investimento imobiliário você vem aqui do ladinho que vão estar escritos fundos de investimento imobiliário listados você clica nele, nesse link aí e aqui vai aparecer todos os fundos imobiliários que estão listados na nossa bolsa de valores digamos que aqui eu quero pesquisar o BCRI11 beleza, eu coloco BCRI11, clico em pesquisar e aqui aparece BCRI11 beleza, eu cliquei em BCRI11 vamos lá, cliquei aqui em BCRI11 e olha só quem é o escriturador do fundo é a própria administradora a BRL Trust então você pode entrar em contato com ela através desse número de telefone e solicitar a sua segunda via do seu informe de rendimento mas fica tranquilo que a gente tem aí até o dia 29 de abril de 2022 para fazer essa declaração geralmente, você que está vendo aí em outro ano, 2022, 2023, 2024 geralmente a Receita Federal deixa a gente fazer essa declaração até o último dia útil do mês de abril então beleza, nesse ano de 2022 temos ali até o dia 29 de abril então a gente pode tranquilamente esperar esses informes de rendimento chegar por e-mail, chegar fisicamente mas se você for aqueles afoitos, você pode entrar em contato aqui com o escriturador do fundo e solicitar aí o informe de rendimento através do número que ele vai estar divulgando aqui ou se você preferir, também pode entrar em contato por e-mail e aí solicitar aí a sua segunda via do informe de rendimento então, com todos esses documentos em mãos e o programa gerador da declaração baixados no seu computador vou entrar lá dentro e te mostrar como você declara todas aquelas informações dentro desse programa e quando você entra no programa logo de cara você bate aí com essa tela lembrando que em 2022 você precisa baixar o Imposto de Renda o Programa de Imposto de Renda de 2022 eu estou utilizando o de 2021 porque a Receita ainda não soltou o de 2022 mas beleza, vamos lá que aqui a gente tem três formas de fazer essa declaração primeiro a gente importa a declaração de 2020 no caso aí de 2021 se você tiver declarado no ano anterior você pode puxar algumas informações através aqui dessa declaração você também pode iniciar uma declaração a partir da pré-preenchida e aqui nesse ano de 2022 a gente tem uma novidade que você pode puxar as informações lá do gov.br particularmente eu nunca utilizei essa parte aqui e utilizar uma declaração em branco se você aí estiver fazendo a sua primeira declaração do seu Imposto de Renda como é o caso de muita gente eu vou utilizar uma declaração em branco vou fazer um em branco, começar exatamente do zero mas você pode utilizar qualquer uma dessas duas para não começar aí do zero mas beleza, vamos lá iniciar a declaração em branco vou colocar aqui logicamente um CPF fictício 987-654-321-00 vou colocar aqui o nome do meu canal Matheus Campos Investidor Verificado dou um ok e você vai dar de cara já com essa tela olha só, a gente tem essa tela aqui com identificação do contribuinte que você precisa sair preenchendo aqui mas esse não é o foco desse vídeo se você quiser que eu ensine a declarar isso aqui pode comentar aqui embaixo mas vamos declarar aqui os seus fundos imobiliários e a primeira coisa que você precisa declarar é a posse desses ativos a quantidade de ativos que você tinha em 31 de 12 e aqui, por que 31 de 12? porque é isso que a Receita Federal fala pra gente então, todos os ativos que você tinha de 31 de 12 ao dia 1º de janeiro você precisa declarar eles como bens e direitos a Matheus, eu tinha 50 cotas de um fundo imobiliário até dia 20 do 12 e aí eu vendi algumas cotas desses fundos imobiliários e eu acabei apenas com uma cota e do dia 31 do 12 ao dia 1 do 1 eu fiquei apenas com essa uma cota então você precisa declarar em bens e direitos apenas essa uma cota você não vai declarar aquilo que você já vendeu é só aquilo que você tinha do 31 do 12 ao dia 1º de janeiro mas beleza? vamos entrar aqui em bens e direitos vou marcar aqui pra você ver na calma, na tranquilidade isso aqui não precisa ter pressa olha só aqui, bens e direitos beleza? vou clicar aqui em bens e direitos e aqui, como é do zero não vai ter nenhuma informação vou clicar em novo e aqui a gente coloca o código 73 colocando o código 73 fundos de investimento imobiliário e aqui ele pede pra gente colocar o CNPJ do fundo imobiliário onde que você vai conseguir o CNPJ desse fundo imobiliário? também é aqui dentro do site da própria B3 por exemplo, aqui a gente está falando do fundo imobiliário BCRI11 olha só o CNPJ dele aqui então eu venho e copio o CNPJ dele entro no programa da declaração beleza? já está aqui bonitinho o CNPJ dele e aqui na descrição o que que eu coloco? cara, é a coisa mais básica do mundo digamos que você tinha eu vou utilizar aqui como exemplo uma coisa real só pra você ver aí como exemplo eu estou aqui dentro do informe de rendimento desse fundo imobiliário vou até tirar minha foto aqui pra te mostrar que aqui eu estou utilizando o do ano-calendário de 2021 porque em 2022 a gente vai declarar tudo a respeito de 2021 ah Matheus, eu comprei um fundo imobiliário dia 1 de janeiro de 2022 eu preciso declarar isso nessa declaração de 2022? cara, você não precisa você só vai declarar tudo que você tinha do dia 31 do 12 ao dia 1 do 1 se no dia 1 do 1 ou no dia 2 porque aí é feriado né no dia 2 ou no dia 3 de janeiro você comprou cota de algum fundo imobiliário você só vai ter que declarar isso em 2023 só no outro ano aí certinho né então beleza aqui ó o ano-calendário de 2021 porque a gente está fazendo a declaração de 2022 e nesse informe de rendimento as administradoras estão informando aí pra gente o saldo de cotas que a gente tinha no dia 31 do 12 de 2021 tá aqui ó e também informa o saldo que a gente tinha do dia 31 do 12 de 2020 repare que eu não tinha cotas do VILG11 em 31 do 12 de 2020 eu não tinha cotas do VISC11 em 31 do 12 de 2020 mas eu comprei cotas aqui em 2021 já o do VILG11 eu tinha 2 cotas em 2020 e no dia 31 do 12 de 2021 eu tinha 12 cotas e aqui do lado estão os rendimentos que daqui a pouco eu mostro pra você como a gente declara isso mas beleza ó dia 31 do 12 de 2021 eu tinha 12 cotas do VILG11 e no dia 31 do 12 de 2020 eu tinha apenas 2 cotas vamos lá colocar isso dentro do programa gerador da declaração aqui eu coloco que eu tinha 12 cotas do fundo imobiliário aí eu coloco o nome dele Banestes Recebíveis Imobiliários imobiliários aí eu coloco entre parênteses o ticker dele né no caso VILG11 antigamente eu colocava o CNPJ de novo mas estou colocando ali em cima então não estou colocando mais o CNPJ aí eu só coloco adquiridos pelo valor total cadê valor total de aí eu vou utilizar só um valor fictício aqui como exemplo de R$ 5.256 aí eu coloco sendo o preço médio sendo o preço médio R$ 105 e R$ 12.00 por cota cara basicamente só isso aqui que você precisa escrever ficou minúsculo aqui no começo maiúsculo aqui mas não me importa com isso e olha só você precisa da sua situação financeira em 31 de 12 de 2020 porque você vai estar usando aqui em cima a IRPF de 2022 então aqui vai aparecer 31 de 12 de 2020 e aqui vai aparecer 31 de 12 de 2021 quanto que eu tinha aqui em 31 de 12 de 2021 a gente viu está bem aqui em cima R$ 5.256 que é essas 12 cotas que eu estou utilizando como exemplo então R$ 5.256 beleza e lembre que dia 31 de 12 de 2020 eu tinha duas cotas por isso que você precisa da sua nota de corretagem ou da sua planilha porque você precisa saber quanto que você tinha em valor a respeito dessas duas cotas e aqui a gente pode colocar vou colocar aqui um valor fictício digamos que aquelas duas cotas estejam ali custando cerca de R$ 350 que foi aquilo que eu declarei no ano anterior beleza eu coloquei aqui que eu tinha R$ 350 e agora eu tenho 12 cotas tudo no valor de R$ 5.256 com preço médio de R$ 105 e R$ 12 centavos por cota aqui eu coloquei o valor total que eu tinha em 31 de 12 de 2021 e depois basicamente dá um ok e pronto você declarou após os seus ativos do dia 31 de 12 do determinado ano até o dia primeiro de janeiro do outro ano beleza isso aqui é simples e prático e é bem tranquilo e só um detalhe quando você está declarando aqui em bens e direitos você precisa colocar no CNPJ o CNPJ do fundo imobiliário não é da administradora porque nesse informe de rendimento a administradora já fez o favor para a gente de colocar aqui o CNPJ do fundo imobiliário mas algumas pessoas colocam o CNPJ da administradora e não é assim em bens e direitos você vai utilizar sempre o CNPJ do fundo imobiliário se não tiver isso no informe de rendimento você já sabe entra aqui no site da B3 e segue todo aquele passo que vai estar aqui o CNPJ do fundo imobiliário então assim você faz essa declaração da sua posse de fundos imobiliários e se o fundo imobiliário tiver feito um grupamento de cotas ou um desdobramento de cotas o que a gente precisa para fazer essa declaração e sempre que o fundo imobiliário faz isso ele solta um fato relevante comunicando para o mercado e como exemplo vamos utilizar aqui o fato relevante do fundo imobiliário Kizur 11 que em 2021 fez um desdobramento de cotas está aqui fez um desdobramento de cotas a razão de 10 novas cotas para cada cota existente ou seja na proporção 1,10 isso quer dizer que uma cota do Kizur 11 virou 10 cotas é isso que quer dizer um desdobramento mas no final não muda nada se você tinha uma cota valendo 100 reais aquele valor daquela cota também é dividido por 10 e agora você teria 10 cotas com o valor de cada um de 10 reais no final você teria o mesmo montante investido se o fundo imobiliário faz um grupamento de cotas é o inverso dessa operação quer dizer que ele tinha por exemplo 10 cotas e juntou aquelas 10 cotas em apenas uma se você tinha 10 cotas cada uma valendo 10 reais agora você teria nesse grupamento de cotas uma cota equivalente ao valor total de 100 reais é isso que é um grupamento de cotas e é isso que é um desdobramento de cotas sempre que isso acontece o fundo imobiliário solta um fato relevante como é que você declara isso cara você pode fazer da seguinte forma aqui em bens e direitos você pode colocar aqui por exemplo digamos que aqui teve aquele desdobramento né de 1 para 10 ou seja uma cota virou 10 cotas aqui no caso a gente teria 120 cotas então eu coloco aqui basicamente opa já então eu coloco aqui pra gente 120 cotas que foi o valor aí o total dessas cotas depois desse desdobramento se foi o grupamento você coloca o montante aqui e aqui você coloca o total no mundo total né 5.256 reais e qual é o preço médio aí é só você pegar esse total aqui e dividir por essas 120 cotas vamos lá que eu vou pegar a calculadora vou pegar aqui esses 5.256 reais dividir por 120 olha só a gente tem aqui 43 reais e 80 centavos então eu venho aqui e coloco 43 reais e 80 centavos foi isso aqui mesmo vamos lá 43 e 80 por cota eu nem informo aqui que foi desdobramento ou agrupamento eu nem informo isso coloco isso aqui pronto porque aqui embaixo não precisa mudar nada porque o importante é o valor e o valor não mudou o que mudou foi a sua quantidade de cotas até aqui tranquilo beleza depois você dá um ok e pronto você fez aí a sua declaração do seu desdobramento do seu grupamento de cotas mas e no caso de subscrição porque alguns fundos imobiliários fazem aí emissões de novas cotas você entra ali naquela subscrição e ela ainda não é integralizada no dia 31 do 12 ou seja ela passa do dia 31 do 12 ao dia 1 do 1 não como cota você vai saber que ela está como cota se ela estiver com o final 11 mas como um recibo como você declara esse recibo de subscrição e cara também é bem tranquilo eu vou utilizar como exemplo o comentário aqui do João Pavão que fala o seguinte fala Matheus está chegando a hora do desespero fica tranquilo João que é bem tranquilo fazer essa declaração depois desse vídeo qualquer um que assistir vai conseguir fazer essa declaração tranquilamente vamos lá estou com uma dúvida se você puder me agradecer se você puder esclarecer agradeço tenho 11 cotas do IRDM11 porém comprei uma na subscrição mas não aparece nas notas de corretagem e aqui um ponto super importante se você participa de uma subscrição você não vai ver isso na sua nota de corretagem porque você não comprou na bolsa de valores você comprou ali direto então fique esperto que se você participou de uma subscrição já deixa tudo anotado o valor que você pagou tudo bonitinho para ajustar o seu preço médio mas vamos lá mais conta que mais consta que tenho 12 cotas no informe de rendimento está 11 cotas e aparece uma separada beleza como é que você faz para declarar isso e lembrando que quando essa cota aparece separada ela vai aparecer ali com o ticker não com o final 11 pode aparecer com o final 3 com o final 14 com o final 15 com o final 16 enfim mas não vai aparecer com o final 11 como você faz para declarar isso e cara é muito simples também lembrando que você não vai declarar aqui no código 73 junto com as outras cotas você vai abrir o novo campo clica aqui em novo você vem no item 99 no caso outros bens e direitos e aqui você vai colocar o seu recibo de subscrição né aí você coloca no caso aqui ele tinha um então um recibo de subs não estou errando tudo aqui subscrição do fundo imobiliário e RDM 11 aí você coloca o nome dele bonitinho né no caso aqui é o Irid aí você continua aí com o nome dele bonitinho beleza colocou isso mas a gente precisa do código né e geralmente vem assim na nota de corretagem BR o código aí do fundo imobiliário digamos que aqui opa digamos que aqui seja o IRDM então IRDM aí está aqui por exemplo 16 e um monte de letra aqui no final aí você coloca isso e aqui você coloca a situação que você tinha o dono retrasado no caso aqui vai estar aparecendo para você 31 de 12 de 2020 deixa eu marcar aqui aqui vai estar aparecendo 31 de 12 de 2020 aí você coloca se você tinha algum valor aqui se você não tinha pode deixar gerado tranquilamente e aqui você coloca o valor desse recibo né digamos que você tenha pago ali 105 reais e 29 centavos beleza então você vai colocar isso e clica em ok colocou ok pronto seu recibo já está aqui bonitinho declarado mas isso só para aqueles que não foram integralizados né porque se no dia 31 de 12 esse recibo passa ali a ficar com o 11 no final quer dizer que foi integralizado então você coloca aqui junto dos outros fundos novidários que você comprou no código 73 se aparece assim como do João um recibo aí você coloca o código 99 lembrando que tudo isso vai estar aparecendo lá no informe de rendimento do fundo beleza aqui você declarou o seu recibo de subscrição chegamos no ponto super importante a parte de lucros e prejuízos e aí como faz para você declarar isso no seu imposto de renda e lembrando você precisa ter as suas notas de corretagem para calcular mês a mês se você teve lucro ou se você teve prejuízo se você tem uma planilha já montadinha cara show de bola eu até recomendo porque eu também tenho uma planilha sempre que eu comprar alguma coisa eu vou já somando ali eu quase nunca vendo nada mas quando eu vendo eu também vou colocando ali e já deixo tudo calculado porque quando chegar a hora da sua declaração de imposto de renda você consegue fazer isso tranquilamente porque aí você não precisa ficar esquentando com isso mas vamos lá vou entrar dentro do programa gerador da declaração para te mostrar como você declara os seus lucros e os seus prejuízos em fundos imobiliários e cara também é muito simples você vem aqui do lado abaixa um pouco depois você vem em renda variável vou marcar aqui para você ver na calma você vem em renda variável e depois operações com fundos imobiliários então vamos lá que lá que a gente vai declarar tanto os lucros quanto os prejuízos inclusive de anos anteriores olha só eu cliquei e ele já dá aqui para mim essa tela e aqui a gente precisa colocar todos os lucros e todos os prejuízos que a gente teve no ano anterior a gente está fazendo aqui a declaração de 2022 então a gente precisa colocar aqui tudo que a gente teve de lucro e prejuízo em 2021 se você estiver fazendo a sua declaração em 2023 você precisa colocar tudo aqui em relação a 2022 e assim sucessivamente é sempre do ano anterior então beleza como é que você faz para declarar isso digamos que aqui em janeiro eu fiquei com lucro de 100 reais opa deixa eu tirar aqui fiquei com lucro de 100 reais cara você vem coloca 100 reais aqui de lucro e olha só o que ele já vai dar aqui para a gente imposto a pagar 20 reais porque quando você vende cotas do fundo imobiliário com lucro é 20% de imposto nesse caso a gente precisaria pagar 20 reais beleza digamos que você pagou aí esse imposto então você vem aqui em imposto pago e coloca que você pagou os 20 reais por isso que é importante você ter o seu documento de arrecada de receitas federais em mãos o seu DARF em mãos lembrando que sempre que você faz alguma operação desse tipo a própria corretora pega ali uma porcentagem bem pequenininha de imposto de renda eles retem ali uma pequena porcentagem ali para informar para a Receita Federal que você tem imposto a recolher então digamos que nessa venda teve aí uma retenção de 10 centavos e aqui você precisaria pagar apenas 19 reais e 90 centavos você pode ver que até o imposto a pagar mudou agora está 19 reais e 90 centavos então sempre fique esperto nisso porque aqui a gente está fazendo a declaração o seu imposto de renda você tem que pagar até o último dia útil ao mês subsequente da sua operação então beleza e aqui você vai informando os seus lucros vai informando aí os seus lucros mas beleza em relação a prejuízo digamos que em abril de 2021 você teve um prejuízo de 300 reais como você informa isso? cara isso aqui é muito simples basta você ir ali no mês e colocar o sinalzinho de menos no começo e o valor que você ficou negativo no caso menos 300 reais pode ver que não vai gerar cadê o coisinha pode ver que não vai gerar imposto de renda porque logicamente você não paga imposto de renda em cima de prejuízo beleza e um ponto super importante é que digamos que no mês de junho por exemplo você teve 250 reais de lucro olha só uma coisa interessante também não gera imposto de renda porque você pode compensar aquele prejuízo que você teve com um lucro futuro lembrando que você não pode compensar para trás se você teve prejuízo e no mês passado você teve lucro você não pode compensar se você teve prejuízo é só dali para frente beleza então aqui está tudo certinho e aí depois passou um tempo aqui em agosto você teve 100 reais de lucro olha o que acontece ele ainda fica com 50 reais aqui no prejuízo logo ele calcula o imposto de renda só sobre aqueles 50 reais no caso você teria que pagar 10 reais lembre-se sempre de olhar a sua nota de corretagem porque lá vai ter o imposto de renda retido porque a corretora faz ali aquela retenção para informar para a Receita Federal que você tem um valor que você tem que pagar imposto de renda então é assim que você faz a sua declaração de lucro e de prejuízo naquele ano e aqui digamos que nessa declaração de 2021 essa pessoa tem ficado com 250 reais no negativo e passou o ano de 2021 inteiro e ela não compensou esse prejuízo e ali do dia 31 do 12 ao dia 1 do 1 ela ainda estava com esses 250 reais no prejuízo como a gente declararia isso no imposto de renda de 2022 cara e é bem simples é só você preencher o campo aqui resultado negativo até o mês anterior e você colocaria por exemplo 250 reais que você declarou esse prejuízo lá no ano anterior então isso aqui você precisa ter declarado se você não declarou você não pode colocar isso aqui então beleza e aqui quando você coloca que terminou no prejuízo olha só o que acontece ele não gera imposto de renda quando você vai ter o seu lucro porque logicamente esse prejuízo seu mesmo sendo do ano anterior vai compensar o seu lucro mas se você não colocar isso aqui se você não informar que está no prejuízo cara aí sinto muito você não vai conseguir compensar sempre olha aí a sua declaração do ano anterior para ver se teve algum prejuízo então é assim que você faz a sua declaração de lucros de prejuízos mesmo de exercícios anteriores e uma parte importante agora é a parte de rendimentos porque a maioria dos fundos imobiliários pagam rendimentos mensais e esses rendimentos são isentos de imposto de renda caso você não tenha ali acima de 10% tem ali algumas regrinhas mas geralmente a gente é isento de imposto de renda sobre esses rendimentos e como faz para a gente declarar isso no imposto de renda e se você tem ali algum recibo de subscrição tem ali também que você recebeu os rendimentos desse recibo de subscrição porque mesmo ele não sendo integralizado você recebe ali uma certa quantia de rendimento mesmo aí nesse recibo de subscrição também vou te mostrar como você consegue declarar isso no seu imposto de renda e aqui vamos entrar no informe de rendimento que a administradora mandou aí pra gente mandou pra mim mandou aí pra você e quando você abaixa um pouco já mostrei aqui pra você temos aqui no campo de rendimentos isentos no 4.2 que é outros temos aqui os rendimentos de cada fundo imobiliário que aquela administradora cuida e você precisa declarar tudo isso aonde olha só que bem simples em rendimentos isentos e não tributáveis porque isso aqui a gente não paga imposto de renda e cara é muito simples a gente fazer isso vamos entrar aqui no programa gerador da declaração tá bem aqui ó vamos subir um pouquinho aqui e vamos aqui no campo rendimentos isentos e não tributáveis esse bem aqui ó e aí a gente vai clica nesse campo vem aqui em novo e colocamos o código 26 o código 26 outros porque é o que tá aqui no informe de rendimento ó informe de rendimento outros muitas pessoas chamam esses rendimentos dos fundos imobiliários de dividendos mas quando a gente para pra olhar dividendos são de ações fundos imobiliários tem rendimentos por isso que a gente não declara como dividendo declara como outros porque aqui a gente tá pegando rendimentos mas vamos lá isso aqui foi apenas uma explicação e aqui no caso ó a gente precisa do CNPJ da fonte pagadora no caso quem foi a fonte pagadora a BRL Trust e aqui a gente precisa informar o CNPJ dela muitas pessoas quando vai colocar aqui a sua declaração dos seus rendimentos que recebeu coloca o CNPJ do fundo imobiliário né vai bem aqui copia isso aqui e cola porque não recebeu informe de rendimento cara isso tá errado e você pode cair na malha fina porque quem te pagou não foi o fundo imobiliário em si foi a administradora do fundo então você precisa desse informe de rendimento pra você declarar aí tudo certinho então vamos lá vou copiar aqui o CNPJ da fonte pagadora né nesse caso a BRL Trust vou colar aqui pra gente ó fonte pagadora tá aqui e o nome da fonte pagadora ó geralmente já aparece aqui pra gente ó BRL distribuidora de títulos e valores imobiliários SA e na descrição cara é só você colocar aqui se refere esse rendimento aí você pode colocar ó rendimentos do fundo imobiliário banestes recebíveis imobiliários eu até prefiro colocar assim porque aqui no valor eu já coloco o valor do rendimento normal né você recebeu aí da sua cota normal e se você recebeu aí rendimento do seu recibo de subscrição cara eu basicamente só some e coloco tudo aqui porque a fonte pagadora é a mesma e o fundo imobiliário é o mesmo banestes recebíveis imobiliários por isso que aqui eu não coloco o código então vamos lá ver quanto que a gente recebeu aqui do Bcri11 olha só quanto a gente recebeu ó vou pegar aqui o Bcri11 pode ver que eu não que eu não tenho recibo de subscrição mas se eu tivesse estava aparecendo bem aqui olha só R$100,14 que eu peguei desse fundo imobiliário em 2021 então eu volto lá e coloco R$100,14 só isso dou um ok e pronto e repare que mesmo sendo a mesma fonte pagadora eu gosto de especificar de fundo imobiliário por fundo imobiliário porque aí fica mais simples da Receita Federal entender fica mais simples de eu entender quando eu for resgatar essas declarações então pra mim eu gosto de fazer dessa forma e aqui no caso a gente está vendo que essa administradora cuida de três fundos imobiliários o Bcri11 o Visc11 e o VILG11 cara e aí é só você fazer novamente isso você vem em novo você clica aí em 26 no caso outros coloca aqui o CNPJ da fonte pagadora vai ser o mesmo CNPJ da BRL Trouxe BRL distribuidora de títulos e valores imobiliários e aqui você coloca a descrição no caso temos rendimentos do fundo imobiliário cadê Vince Shopping Centres que é o nome do fundo imobiliário né Visc11 repare que aqui eu não estou colocando o código porque se tivesse um recibo de subscrição recebendo rendimento eu colocaria tudo aqui quando que a gente recebeu do Visc11 está aqui R$19,23 então eu volto lá e coloco R$19,23 dou um ok pronto já fiz aí a declaração do Visc11 para os rendimentos de qualquer fundo imobiliário você faz dessa forma se eu fosse fazer aqui do VILG11 cara seria dessa forma lembrando que rendimento você sempre coloca o CNPJ da fonte pagadora e não do fundo imobiliário beleza então assim você faz a sua declaração dos rendimentos dos seus fundos imobiliários mesmo os rendimentos de recibo de subscrição e outro ponto super importante onde muita gente tem dúvida é onde declara os créditos em trânsito o que isso significa são aqueles rendimentos que o fundo imobiliário falou que ia te pagar lá em dezembro e ainda não tinha pago ele foi pagar em janeiro do próximo ano no caso aqui a gente está falando de 2022 ele ali falou em dezembro de 2021 que ia te pagar um valor e não pagou naquele mês te pagou em janeiro de 2022 como faz para você declarar esse crédito em trânsito e cara também é muito simples aqui dentro onde que apareceria né apareceria bem aqui pode ver que é tudo está tudo dentro do informe de rendimento apareceria bem aqui créditos em trânsito e você só precisa copiar e colar se não está aparecendo nada aqui você não vai colocar nada né aqui é só copiar e colar créditos em trânsito valores em reais no caso apareceria os créditos em trânsito que você teve aqui em 2020 e o crédito em trânsito que você teve em 2021 repare que aqui está zero então eu não precisaria declarar nada mas digamos que aí no seu informe de rendimento esteja aqui 3 reais de rendimento em 31 de 12 de 2021 em créditos em trânsito como você declara isso no seu imposto de renda então você vem aqui como você ainda não receber você não pode colocar em rendimentos isentos e não tributáveis mas é um bem seu né a administradora já falou que aquilo é um bem seu então você coloca aqui em bens e direitos depois clica em novo e coloca o código 99 que é o código outros bens e direitos e aqui você coloca créditos em trânsito em trânsito do fundo imobiliário vince shopping centes por exemplo aí você coloca o código dele aqui visc11 coloca o cnpj do fundo imobiliário coloca o cnpj aqui do fundo imobiliário se não tiver no seu informe de rendimento você sabe como buscar tá lá explicado no começo desse vídeo venho aqui e coloco o cnpj aqui do fundo imobiliário a receber da instituição aí você coloca o nome da instituição que você vai receber no caso tá aqui ó nome empresarial é esse aqui aí você coloca aqui certinho deixa eu só alterar aqui pra deixar a linha toda correta beleza beleza colocou aqui cnpj aí você coloca colocou aqui ctrl v aqui em cima ficou faltando a palavra cnpj colocou aqui certinho ó só precisa disso escreveu isso aqui e aqui embaixo em situação você olha aqui dentro do seu informe de rendimento ó do dia 31 do 12 se você tiver algum valor você coloca e do dia 31 do 12 de 2021 se você tiver algum valor é só você colocar digamos que aqui ó 31 do 12 seja um real então eu venho lá no programa coloco aqui um real e dou um ok pronto você declarou os seus créditos em trânsito porque a administradora já falou que é um bem sim mas você ainda não recebeu quando você receber aí no próximo ano vai ter aqui dentro desse informe de rendimento que você recebeu vai estar aqui em cima em rendimentos isentos não tributáveis certinho e você não vai precisar fazer nada então é assim que você declara os seus créditos em trânsito e agora vamos para o momento de perguntas e respostas onde eu fiz essa postagem aqui na comunidade do youtube e falei se você tivesse aí qualquer dúvida era só comentar aqui a respeito de ações com as imobiliárias renda fixa tesouro direto criptomoedas que eu responderia nos vídeos a respeito de cada assunto e aqui em fundos imobiliários houveram três dúvidas vamos lá para ver as perguntas e eu já vou respondendo pode ser que durante o vídeo eu já tenha respondido mas como tem essa dúvida eu vou voltar a frisar aqui caso alguém aí tenha perdido ou passou reto em alguma parte desse vídeo vamos lá a pergunta do Daniel Ferreira dúvida sobre fundos que tem data com no fim do ano mas só paga em janeiro e aqui foi aquilo que a gente falou a respeito de créditos em trânsito se no informe de rendimento aí do seu fundo imobiliário e tiver aparecendo aqui créditos em trânsito aí você coloca o valor aí em bens e direitos código 99 igual a gente mostrou se mesmo com essa data com administradora declarou ali na parte dela que isso não estava com você ainda aqui vai aparecer zero se ela declarou que estava com você aqui vai aparecer algum valor então assim que você declara esses rendimentos que a administradora fala que vai pagar em um ano mas ela faz aí e paga no outro aqui está tranquilo aqui se você tem qualquer dúvida você pode comentar aqui embaixo vamos então para a segunda dúvida do Fernando Noronha boa muito obrigado dispõe a Fernando minha principal dúvida é sobre os emolumentos mais outras taxas como declaramos isso cara e isso entra para você no preço da cota do fundo imobiliário eu vou abrir o Word só para te mostrar como é que funciona digamos que você tenha comprado 10 cotas do Bcri11 deixa eu aumentar essa letra aqui para ficar melhor para a gente porque está pequenininho deixa eu fixar essa tela aqui e aqui eu vou aumentar eu uso óculos mas fica dando contato aqui com a luz eu acho que aqui dá para todo mundo ver não é possível não é possível eu vou aumentar mais um pouquinho digamos que você tenha comprado 10 cotas do Bcri11 e pagou em cada cota 105 reais e 12 centavos então aqui você gastou teve aqui não gastou não foi investimento o investimento total de 1051 vírgula 20 que é 105 reais e 12 vezes 10 aí você tem aqui 1051 e 20 beleza isso aqui foi o seu gasto total mas quando você vai olhar sua nota de corretagem você teve ali de emolumentos por exemplo e liquidação vou colocar aqui liquidação digamos que você teve vou jogar um valor fictício aqui só para ficar simples de entender digamos que você teve um real de emolumentos só colocando aqui bem alto mesmo e teve dois reais de liquidação e ainda teve uma taxa de corretagem eu sei que ninguém está cobrando taxa de corretagem de fundos imobiliários mas é só para deixar esse exemplo bem claro de vocês entenderem digamos aí que teve uma taxa de corretagem nessa compra de 4 reais e 90 centavos como a gente informa essas taxas aqui dentro da declaração do imposto de renda e cara a gente precisa colocar elas dentro desse valor aqui ó porque quando você comprou essas 10 cotas você não comprou por 1.051 reais e 20 você comprou vou colocar aqui a calculadora você comprou 1.051 e 20 mais 1 real de emolumentos mais 2 de liquidação mais 4,90 de taxa de corretagem ou seja o seu investimento total foi 1.059 reais e 10 centavos então aqui você precisaria mudar para investimento total de 1.059 reais e 10 centavos então é esse o valor total que você colocaria no seu investimento ah Matheus mas e o preço médio aí você pega esse 1.059 e 10 e divide pelo total de cotas que você tem no caso você comprou 10 cotas então o seu preço médio vai ser 105 reais e 91 centavos então isso aqui vai ser o seu preço médio então repare que você saiu de 105 reais e 12 centavos para 105 reais e 91 centavos de preço médio e o valor total de investimento de 1.051 e 20 para 1.059 e 10 e aqui é assim que você faz essa declaração das suas taxas de corretagem de liquidação e de emolumento então sempre que você for comprar você soma essas taxas e calcula aí o seu preço médio no caso de você vender aí você pega o valor total que você vendeu ali as suas cotas e abate esse valor aqui ó então recapitulando na compra você soma essas taxas e na venda você diminui né subtrai essas taxas para achar aí o seu preço médio e poder aí calcular certinho tanto o valor de venda quanto o valor de compra para ver se tem ou não que pagar imposto de renda e nisso você sabe já como declarar os seus lucros os seus prejuízos a posse aí dos seus ativos né e é só você fazer dessa forma que você dentro disso aqui tudo vai estar declarando a sua taxa de corretagem de liquidação e de emolumento espero que eu tenha tirado a sua dúvida e vamos então para a outra dúvida que é do Jonathan França eu nunca fui obrigado a entregar a declaração de imposto de renda e pela primeira vez em janeiro de 2022 eu comprei fundos imobiliários e recebi dividendos referentes a dezembro de 2021 preciso entregar a declaração este ano ou somente a partir de 2023 se você começou a investir em 2022 você só vai precisar declarar isso em 2023 você precisa declarar em 2022 só aquilo que você tinha até o dia 31 de 12 de 2021 então aí já está respondida a sua pergunta e apesar de algumas pessoas não terem me feito essa pergunta eu vou entrar aqui dentro do meu e-mail porque essa pergunta aqui eu sei que uma hora ou outra vai surgir a respeito de fundos imobiliários que trocam de administradora como é que faz para você declarar é porque até o meio do ano teve um administrador no fundo e depois ali surgiu outra administradora e eu vou responder isso com base nesse e-mail que a rede investimento me encaminhou olha só o que ela fala cara é muito simples também mas acredito que muita gente pode ter dúvida atenção fundos transferidos em 2021 vou marcar aqui que aí a gente consegue ler junto na cama eu não preciso ficar aqui mexendo na minha mão olha só lembramos que o fundo imobiliário Celera Tera Corporate fundo de investimento imobiliário teve sua administração transferida para a rede de investimentos durante o último exercício em 4 de junho de 2021 ou seja pode ver aí no meio do ano de 2021 portanto o informe enviado será referente apenas ao período sob nossa administração faz sentido se essa administradora pegou o fundo a partir de 4 de junho de 2021 logicamente ela é responsável dali pra frente não dali pra trás e aí olha só ela complementa o investidor receberá também o informe do administrador anterior caso tenha sido cotista então se você tá em um fundo imobiliário que trocou de gestão você tava nele antes e depois você continuou e trocou de gestão você vai ter aí dois informes de rendimento um da administradora nova conforme tá aqui e o outro da administradora antiga ah Matheus mas só a administradora nova me enviou a antiga não enviou beleza então o que você faz você entra aqui na B3 procura os dados dela né que ela vai ser aí ela foi a escruturadora desse fundo procura aí joga no Google e entra em contato com ela e fala ó eu quero o meu informe de rendimento daquele período que você administrou tal fundo imobiliário e aí você consegue tranquilamente ter aí os seus dois informes e tem que informar isso separado né porque são fontes pagadoras diferentes não vai juntar não vai juntar tudo e colocar num só pega ali faz uma primeiro e depois você faz a outra tudo separadinho colocando aí o CNPJ de cada fonte pagadora se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal pra acompanhar aí as outras aulas porque essa aqui foi a aula 01 eu ainda vou falar de Bitcoin vou falar como você declara renda fixa vou falar como você declara tesouro direto aquele residual que ficou na conta da corretora também vou te mostrar como é que você faz essa declaração então fica comigo aí que eu vou te mostrar tudo pra você declarar com tranquilidade é isso espero que tenham gostado lembre-se se inscreva no canal dá o like e nos vemos no próximo vídeo